E aí galera do blog do Tio Bob, beleza? Quem fala é Vitor Granella, depois de duas semanas aí que eu acabei não gravando por problemas aí, semana retrasada a minha internet morreu, não consegui postar o vídeo, semana passada peguei uma baita de uma sinusite, infecção de ouvido, complicado, sem chance pra nada. Mas tô voltando hoje aqui com mais uma review pra vocês, mais um produto aí da loja, hoje eu vou gravar da Alfaker Melão, produto novo aí que chegou lá no Tio Bob, tá? Vou mostrar um pouquinho aí pra vocês desse novo Alfaker, vamos lá. Bom, primeiramente o corte dele, deixa eu pegar, cadê, onde que eu coloquei? Enfim, vamos lá. O corte dele, ó, como vocês podem ver, ele é bem pequeno, bem vermelho, tá? Típico da Alfaker, bem melado, ó, chega a manchar já, bem melado mesmo, tá? Normalzinho da Alfaker. O cheiro, eu tava reparando, ele é idêntico, é perfeito a fruta, igualzinha, igualzinho o cheiro da fruta. Aquele melão bem docinho, assim, idêntico ao cheiro da fruta, muito gostoso mesmo o cheiro. Bom, vamos lá, eu vou montar ele aqui no, no fúnel do Khan, tá? Vamos lá, mostrar aqui pra vocês a preparação. Deixa eu abaixar a câmera. Certo? Vamos lá, então. É... Na verdade, essa semana eu não gravaria a review desse Alfaker. Eu ia gravar a review do Arguile que eu vou usar hoje, na review, que é o Mia Vento. Por que que eu não vou gravar a review do Mia Vento hoje? Porque eu ia, não ia fazer só uma review. Eu ia fazer uma review comparação com o meu Mia Bambino. Comparar ele com o Bambino. Porém, como alguns já devem se lembrar que eu postei lá no, no grupo, no Facebook, o que ocorreu com o meu Bambino? Sábado passado, levei na casa de uns amigos, levei pra sair com os amigos. E uma cerveja aqui, outra ali. Nem todo mundo tem o mesmo cuidado que a gente tem. Quando menos esperava, quando vi, já tava tudo no chão. Aí já era. Aí foi embora o meu outro do Khan. Aí foi embora a base do Bambino. Acabou com tudo. Ou seja, essa semana eu vou no Tio Bob de novo, pegar outra base, pra poder fazer a comparação pra vocês. Bom, ficou assim o meu do Khan. Não coloquei muito não, porque eu vou gravar. Eu vou montar só pra review. Tá? Colocar o alumínio aqui. Esticar bem. E... Vamos lá. Esticar bem o alumínio pra não travar. Fluxo. Dar uma travada nele aqui. E pronto. Agora... Vem a questão. Onde eu coloquei o furador? Enfim. Vou dar uma paradinha rápida no vídeo. Pegar meu furador. Encontrar onde é que eu coloquei aqui. Já volto pra vocês. Valeu? Voltei, galera. Desculpa aí pelo corte. Bom, não achei meu furador. Me sobrou palito de dente. Vamos lá. Vou mostrar a furação aqui pra vocês que eu faço. Tá? Vamos lá. Eu faço primeiro uma volta completa até o fim. Tá? E outra. Eu faço duas voltas, então, no caso, até o fim. Nossa, como é ruim usar palito de dente. Sai uns furos gigantes. Mas, enfim. Duas voltas até o fim. E eu faço uma superficial em volta do pino. E depois passa aqueles vários furinhos em volta. Aqui, fazendo os furos pra não apagar o carvão. Certo? Dar uma ajeitada no alumínio agora que ele deu uma descida. Travar aqui. Passar um paninho pra desempôr aqui. E tá feita a furação aqui. Certo? Então, eu vou preparar aqui no Minha Vento. Aqui, ó. Esse aqui. Já tá arrumadinho. Colocar o carvão e já volto. Mostrando aí pra vocês como é que é essa alfaca. Beleza? Até daqui a pouco, então, pessoal. Já volto. Braço. E aí, galera. Voltei aqui com ele aceso pra vocês. Tô aqui no Minha Vento. Rocha do canto. Com duas peças de abo alabed. Tá? Minha mangueira fancy. Eu acabei de acender. Acabei de colocar o carvão. Vamos ver lá como que é. Bom, ele é assim. Ele é doce. Ele é bem doce. Ele tem aquele gosto do melão, assim. Mas ele é bem doce. Ele tem aquele gosto do melão, assim, que tá no ponto. Sabe? Que se passar um pouco mais, ele já dá uma estragada. Então, ele é bem doce, assim. Pra quem gosta de fumo doce, Vai ser bem legal. Não vai ser dos meus favoritos. Porque ele é bem doce mesmo. Assim, eu não sou muito... Minha preferência não é muito doce. Eu sou mais cítrico, assim. Eu gosto mais cítrico. Mas ele é bem, assim... Lembra bem o melão. Lembra bem o melão, assim, bem docinho. Bom, a fumaça, como tá bem no comecinho, ainda não dá pra ter uma noção dela, assim... No maior parte do calor, assim, na hora que tiver mais calor. Mas só pelo começo já deu pra perceber que é fumaça típica da alfáquer. Grande quantidade, bem densa. Por tá começando ainda, já tá bem legal. E... Bom, mas é... Basicamente é isso. Uma review mais rápida aqui hoje pra vocês. Alfáquer melão. Pra quem gosta de fumo doce, recomendado. Certo? Uma nota pra mim, assim... Pelo que ele promete, pelo que ele... Qual é a intenção do fumo, eu dou um 9, 9,5. Tá? Já falei, não é do meu gosto, assim, fumo muito doce. Mas pra quem gosta de fumo doce, assim, ele cumpre bem o que promete. Beleza? Valeu, galera, por assistir o vídeo. Vamos aí curtir, comentar e compartilhar. Sexta-feira que vem tem mais aí, beleza? Um abraço, até mais.